Oi meu povo! Olha eu aqui para mais um vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, tu já se inscreve, já deixa teu likezinho, porque é muito importante, viu? Hoje eu tô aqui nesse cenário diferente. Pra dizer que hoje eu vou mostrar a decoração da minha sala, pra quem não assistiu o vídeo em que eu falei que eu mudei de apartamento. Eu e meu namorado, nós estávamos pensando em decorar esse com uma cara mais nossa, uma coisa mais jovem. E mostrando como é que tava tudo vazio, eu vou deixar o link aqui na descrição, só pra vocês terem uma noção realmente de como era que tava. E aí finalmente nós terminamos a decoração da sala, eu fiquei muito contente com o resultado. E aí eu postei foto lá no meu Instagram, muita gente também gostou. E sugeriu que eu fizesse vídeo contando os detalhes de onde eu comprei as coisas, como fica a gente chegou até aqui, até essa decoração. Então se vocês quiserem saber detalhes dessa minha decoração Tumblr, Pinterest, seja lá como vocês quiserem chamar, continua assistindo esse vídeo e vem comigo! Legendas por TIAGO ANDERSON Então vamos lá começar por partes. Vamos pra primeira parte que eu acho que foi a coisa que mais me perguntaram, que foi sobre essa plotagem da parede. Essa plotagem da parede não é adesivo, queridos. A gente não comprou pronto. A gente fez com fita isolante, estilete e tesoura. Só isso. Aí primeiro o Clisman, ele desenhou o desenho, fez tudo certinho na parede e depois a gente só foi cobrindo com a fita. O que deu mais trabalho foi essa estátua e aí foi ele que fez, que ele tem mais paciência. Ele tinha que sair cortando assim com estilete pra ficar o desenho certinho. Demorou bastante pra fazer, mas foi fácil. Só foi demorado porque realmente a gente queria que ficasse perfeito. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês, pra vocês verem que é fita isolante. Inclusive essa fita ela tem até uns desenhozinhos que a gente não gostou muito, mas de longe não dá nem pra ver, então a gente não se importou. E agora vamos pra esse sofá lindo e maravilhoso. Eu vi um sofá desse no Pinterest e aí eu sugeri a ele de a gente fazer. E aí ele topou. E aí a gente começou a buscar pessoas que pudessem fazer esse trabalho. A gente achou num OLX, uma pessoa que trabalha com pallet. Ela disse que faria já com colchão, que era realmente o que a gente precisava. Eu vou deixar o contato dele na descrição aqui do vídeo pra quem for de Aracaju. E quem não for, vocês podem procurar aí na sua cidade, sempre tem alguém que faz esse tipo de trabalho. Quanto foi que a gente pagou? A gente pagou R$550 o sofá completo. Então eu achei que valeu super porque sofá assim em loja. A gente conseguiu um sofá confortável e bonito. Gente, a gente não consegue por menos de R$1.500, R$2.000. Essas decorações aqui que eu fiz, eu já tinha tudo em casa, não comprei nada. Só os cactuzinhos ali, mas foi bem barato. Foi R$5 e R$10 o grande. E as luzinhas, enfim, eu já tinha tudo em casa, então eu só saí colocando e já deu outra vida no sofá. Ficou super bacana. As almofadas. Gente, aqui, essas almofadas foram um problema, viu? E a gente não encontrava almofada legal pra colocar no nosso sofá. A gente só encontrava umas almofadas feias. E a gente conseguiu os R$45 do segundo tempo. Algumas almofadas lá na Riachuelo. Gente, vão na Riachuelo porque a parte de casa e decoração tem coisas muito legais. Essas almofadas aqui de trás, que a gente comprou mais pra encosto, sabe? Pra ficar combinando com o sofá. A gente pagou R$30 na unidade. Essas daqui coloridas da frente, a gente pagou, se eu não me engano, foi R$35. E agora o meu tapete em tublaizinho, fofinho, gostoso, maravilhoso esse tapete. Gente, eu só quero ficar deitada nele agora. Esse tapete eu também comprei na Riachuelo, ele tava em promoção. Ele era R$300 e tava por R$200. Não é um investimento baratinho, né? Vamos combinar. Mas deu outro toque na sala, ficou outra coisa. Porque sem esse tapete, o espaço ficou meio que vazio, sabe? Então a gente decidiu investir. E eu acho que é, tipo, super válido pra gente receber os amigos em casa. Alguns podem ficar no sofá, outros ficam aqui. Então eu tô bem contente com o resultado. Aqui a gente tem, né? Porque tá tudo bagunçado que eu tô gravando. Mas a gente comprou esse imóvel. Foi a primeira coisa que a gente comprou pra sala. Eu não lembro o preço. Eu acho que foi R$450 que a gente comprou em uma loja do centro. E a gente gostou dele porque ele é simples e cabe o que a gente precisa. E pronto, gente. O nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham pego algumas dicas de decoração pra decorar aí o espaçozinho de vocês. Ah, e só lembrando, eu não sei se eu falei durante o vídeo, mas eu vou falar agora. Que essa decoração que a gente fez com fita isolante aqui na parede. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando. Quando a gente fez em outras paredes, a gente fez em outras paredes da sala. Eu fiz na parede do meu quarto que eu trabalho. Enfim, é uma alternativa super barata e fácil de fazer. É só você ter um pouco de cuidado e paciência que você consegue fazer vários desenhos. A gente pegou esse desenho mesmo no Pinterest. E aí ele fez, a gente contornou com a fita e ficou super legal como vocês já viram. E gente, não me abandona, continua aqui no canal porque tem vídeo novo toda semana. E não esquece, se inscreve e deixa seu likezinho porque é muito importante, viu? Ó, cheiro no cangoto.